Boa tarde gente, isso aqui ó, isso aqui é insulina vegetal que os passarinhos me trazem aqui, a folha, a folha é boa para achar de, para quem tem problema com diabetes, isso aqui é muito bom, eu não sei as receitas não, mas se procurar na internet vai achar, tem várias receitas para essa planta, ela é uma planta que dá cipó, ela é trepadeira, e dá esses frutinhos aqui ó, que os passarinhos adoram, aliás, foi eles que me trouxeram, dá uma frutinha doce, tem bastante aqui, tem aqui também, 8,5. Estou carregado aqui, 8,5. 8,5. 1,8. . . . . Amém.